Porra é essa, maluco? Esse cara é hack, mano. Essa porra é hack, velho. Filha da p***. O cara não derra um tiro, mano. Levanta, que porra de tigre. Investe no corre pra mim. Torna a voz mais cara do mercado. Se estourar um som, eu prometo pra mim mesmo que nunca mais eu vou ficar quebrado. E hoje é tanta grana num quarto de hotel num país onde geral só anda chapado. Dentro da XC40, não dá pra me ver porque tá filmado. Tanta fumaça que eu tô esfocado. Porra do... Ah, cair contra o tchutchu, mano. Ô, louco, parece que a gente combinou, né? O Bunger e o Avatar. Mas não. Não foi combinado. Ô, vai tomar a moral, viado. Valeu, Daniel. Mano, esse dash parece que não serve pra nada, mano. Eu dou dash e continuo levando tiro, cara. É, cadeira... É, cadeira... Porra é essa, maluco? Cadeira é tipo... Pra ela mesmo, tá ligado? Ai, Estela. Meu Deus do céu. Mano, eu nunca mais fui travado, velho. Cara, o Free Fire não tá pra mim hoje, velho. O mar não está pra peixe, mano. Cara, ultimamente, tudo que eu tô jogando eu perco. Tudo que eu tô jogando eu perco, mano. Eu não sei que zica é essa, não. Esse cara é hack, mano. Essa porra é hack, viado. Filha da puta. Eu quero levar um tiro, mano. Ou ele me pegou pulando, porque a mira não gruda ali, viado. Ou o cara tá com o time dos deuses, velho. Tudo que ele tá fazendo dá certo. É isso. As quatro vezes eu tomei uma lata de desert, viado. As quatro. O meu irmão foi do Azusp. Ai, porra, viado. Tá foda. Que isso. Que isso, porra, do meu capa do nada. Cara, olha o capa que eu tomei. Mano, que porra é essa, maluco, né? Que isso, velho. Tô dando controle total, tô tomando capa, mano. Desmobile. Essa puta, mano. Vou esperar pra tirar. Esperar pra tirar em todas as ocasiões a partir de agora. Não vou atirar primeiro. Se eu atirar primeiro, eu quito. Viado, não é possível. Eu tenho alguma coisa errada, mano. Caralho, não tô jogando Sank não, velho. Tô jogando apostado. Apostado contra Hax. O cara esquivou, mano. Foda-se. Ele esquivou da bala, viado. Olha, cachorro bem na hora. Que isso, velho. Meu Deus, eu tirei a zika. Caiu. 衝 China. Asseis. E aí O cara esquivou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Saiu, saiu a zica. Olha o outro. Olha o outro. Tchau, tchau. Dois water, hein? Dois water. Saiu a zica. O gelo tá igual miojo, instantâneo. Nossa, que bom. Primeira vez que eu vejo essa.